Isto já começa a ser como estas suspensões que existem em Vodafol português, chega a um ponto que já nem liga nada, porque é banal. Em relação a isso, eu fui jogador de seleção também, agora sou treinador e graças a Deus tenho alguns jogadores na seleção, que é bom sinal, nas diferentes seleções. E os clubes normalmente saem prejudicados. Vejamos uma coisa, o Diego Reis, estamos a falar especificamente, e o Paulo perguntou-me, do selecionador do México, a falar especificamente dos jogadores, os três foram, em condições perfeitas, para disputar um jogo de futebol. Acabámos já com o Boa Vista, o Héctor estava bem, o Diego também e o Corona também. Recebemos os três jogadores, como as elas, para o resto do campeonato, como é que vai ser. Ele está a defender os jogadores para aquilo que se vai passar daqui a um mês e meio, que é o Mundial. Mas quem paga o ordenado dos jogadores é o Futebol Clube Porto. Eu não entendo, até porque a equipa médica, e o staff técnico, e toda a gente que trabalha, eu sinceramente acho que era bom, por vezes, abrir um bocadinho mais, eu já disse isto, e penitenci-me por isso também, porque abriu um bocadinho mais aquilo que é o trabalho, a dinâmica diária de um clube. É quase comparado, falo pelo Foco do Porto, aos mecânicos da Fórmula 1, é tudo ao promenor. Nós temos preocupação com o sono, com a recuperação, com todas as variantes que possam ser importantes para que um jogador esteja no máximo, a nível físico. Mas são muitas, são muitas coisas, são muitas situações que nós nos preocupamos. E passamos todo o ano com os jogadores. Temos um conhecimento muito aprofundado daquilo que é cada jogador. Eu não acredito que uma equipa médica, estando de mês a mês, de uma equipa técnica, três dias com o jogador, o conheça tão bem como nós. Por isso nós sabemos e não recebemos recados de ninguém. Pelo menos eu, como treinador, e penso que o meu departamento médico também não receberá recados de ninguém. Até porque eu penso e tem havido uma boa comunicação entre aquilo que é o departamento médico da Seleção do México e o nosso. Porque eu sei disso. Até na informação daquilo que são os treinos e os jogos e toda a informação que nós necessitamos e que nós temos aqui também diariamente. Ou seja, eu não vejo o porquê de falar. Eu também poderia fazer e sabendo que existem as Seleções, provocando uma outra lesão ou simulando uma outra lesão e dizendo que os jogadores não podiam ir à Seleção e não faço isso. Eu acho que não é correto falar da forma que falaram. Mas isso vai ser comunicado ao selecionador. Porque da mesma forma que eu estou a falar convosco, falarei com ele. porque, no fundo, respeitando tudo aquilo que é o trabalho das Seleções e tudo aquilo que, no fundo, é esse o objetivo dos jogadores, mas também o objetivo dos clubes, porque é uma valorização para os jogadores irem às Seleções, tem que haver um equilíbrio nesse sentido, principalmente nessa comunicação, em minha opinião. que é um tempo.